Acabei de chegar no meu quarto, mas... Ah... Mano, aparentemente esse pau me fudir, mano. O cara fez umas exigências, sei lá, do Wi-Fi, mano. Parece que é cobrado 10 dólares por dia, ó, mano. Não sei qual que é a ideia. Esse pau me fudir. Eu perguntei três vezes, na terceira ele foi meio grosso, mano. Meu quarto tem duas camas. Meu medo é dividir cama também nessa porra. Mas é isso aí, mano. Já reconheci meu quarto. Agora eu vou lá no carro pegar minha bolsa, minhas coisas. Ah, tem ferro de passar, pelo menos. Eu já sei onde que é minhas coisas. Então, tamo junto. Vamos lá pra... Vamos pegar minhas coisas. É bom, mano. Esse quarto aqui vai pra quatro pessoas, mano. Dois casal, racha no meio. Sai mais barato. Tudo que eu faço sozinho, gastar mais, aí. Mano, pra morrer aqui é dois palitos, parça. Aqui é a sala de aposta, mano. Um contra o outro, truta. Mano, sei lá qual que é a ideia do bagulho, mano. Ficar ligeiro aqui, mano. Morrer à toa é foda, velho. Porque, tipo, eu passei de lado, todo mundo, tipo, encarando assim. Falei, isso é louco, irmão. É louco, irmão. Só os viciados aqui no bagulho, tio. Mano, dá até medo se saca a câmera aqui, mano. Os caras acham que eu sou espião de outro jogador, mano. Morrer aqui é foda, irmão. Os caras zoam, mano. Mas é quente o bagulho. Só viciadão, mano. Dá até medo, mano. Tem polícia aqui dentro, tipo, segurança armada. Pensou, mano? O cara tá gravando... A porra lá toda e... Todo mundo me olha torto, velho. Isso é louco, mano. Vou até sair daqui dessa porra. Mano, aqui é um vício. Os caras viciadão. Nem pisca, truta. Os caras perdem milhões aqui. Deixa o salário, tá ligado? E não vê. Porque aqui parece que pode vir pessoa sem ser hóspede do hotel, tá ligado? Mano, vou até evitar gravar, mano. Tô gelado, mano. Vou sair correndo, tá ligado? Os caras viciadão nos truta, mano. Você é louco. Ó a tiazinha fumando charuto. Felas, qual que é a primeira impressão, mano? Quente pra caralho, velho. Juro pra você que aqui tá quente, mano. Vim pegar minhas bolsas. Mano, eu tô perplexo como tem gente viciada naquele joguinho, velho. E, mano, é um roubo, mano. Essa porra aí pra lucrar, 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 mano. O mais foda aqui é uma máfia, mano. Ali tem gente disfarçada jogando só pra atrair mais pessoas, tá ligado? Eu nem vou sacar da câmera nessas porra, mano. Dá mó medo, parça. Cê é louco. Eu não gostei muito, não, de Las Vegas, velho. Risco de morte é alto. Cês tão metendo louco, né, velho? Mas é sério, mano. Senti um clima pesadão. Pessoa viciada, tá ligado? Tem gente que perde família. Pelo menos no Brasil. Acabou por causa dos bingos, mano. Por causa dessa porra aí, velho. Bagulho é um... Só quem lucra é a casa. A casa nunca vai perder. Nunca. Nunca cê vai vir aqui com real e sair com milhão. Sempre com milhão e sair e ganhar dinheiro, tá ligado, mano? Essa é a ideia. Ó, o tiozinho já é espião, tá ligado? É nóis, mano. Tamo junto. O tiozinho é espião, parça. Já veio atrás de mim. Bom dia, felas. Bora acordar. Que nós estamos em Vegas. Mano, não gostei do hotel, não, velho. É... Pra acessar a internet, tem que pagar 10 dólares o dia. Acabou isso? Os caras querem lucrar de tudo pra ter jeito, né, velho? Apesar que o hotel sai barato, mas se você... Upgrade assim... Acho que até pra tomar banho você deve pagar 10 dólares, tá ligado? Então é isso aí, felas. Bom dia. Quarta-feira. Eu já tava olhando as pulpar e na internet aqui. E já achei uma legal. Talvez eu vou ser este sábado, né? É a gente que você perde o dia todo. Então você tem que fazer tudo o que você tem que fazer hoje. E já liberar pro final de semana, já. Então é isso aí, felas. Tamo junto. Bagunça. Felas, mano. É de manhã, mano. E os caras viciadouros no bagulho, truta. Por isso que o bagulho vira grana. Os caras fazem palácio, faz... Cassino de... 20 milhões de dólares, mano. Os caras não param aqui. Vou procurar uma coisa pra comer. Mas provavelmente não tem nada pra comer aqui. Só tem gorducho aqui, velho. Foda manter... Dieta fora do país, né? É quase impossível, né, velho? Então é isso, mano. Procurando a saída aqui. Esqueci, mano. Mas é isso, mano. Os caras de manhã viciadão no... Olha as veinhas tudo viciadona no bingo, mano. Tudo perde grana sem saber. Olha isso, felas. Hora pro carro. Tá extremamente quente aqui, velho. Tem que passar protetor. É nóis, felas. Tamo junto. Mano, acabei de atirar aqui numa escola de tiro aqui em Las Vegas. Eu não vou postar, pra vocês ficarem curiosos aí. Eu vou postar ao longo do vídeo aí. Vou postar provavelmente no Brasil pra dar uma repercussão. Mas, mano, olha o bagulho como machuca, velho. Mano, e o sol daqui é foda, hein, mano? Mano, olha os negão vindo armado, tio. Parece que aqui os caras podem andar armado. Não sei com qualquer ideia, mano. Olha, os caras vêm com um fuzil pra atirar no bagulho, ó. Vêm com a sacolinha, pá. Dá um liga lá, o tamanho do bagulho. Não deve ser pequeno, né? Ele vem armado, pá. O negão meter na mala, vai. A arma dele é mais cara que o carro dele. Olha lá, o carro dele é aquele roxinho. Aí sabe, é o hobby do carro. Mas, mano, o bagulho me machucou, velho. Eu juro pra você, mano. E agora eu não sei o que eu vou fazer. Sei que tá calor pra caralho. Eu vou comprar um shorts, mano. É lá onde eu tava, no Los Angeles e São Francisco. Tava sol, mas tava frio ao mesmo tempo, tá ligado? Aqui não, mano. O calor é extremamente quente, velho. Você é louco. É isso, mano. O bagulho me machucou, velho. Mano, a AK-47 foi tenso, mano. Pra o cara ser do exército, mano. O cara tem que ter as mães, mano. O bagulho pula, tio. Mano, é uma emoção que você tem que sentir na vida, ó. Que nem eu falo. No Brasil é dificilmente, quase impossível. A gente civil, que trabalha e vive aí. Dificilmente vai poder pegar uma arma na mão e dar uns tiros, mano. Mano, o bagulho cê é louco, parça. É isso, mano. Esse vídeo aqui vai ser logo menos aí. Pra postar no canal. Tamo junto, porra. Às vezes eu fico me perguntando, né? Pra que que eu compro tanto negocinho da GoPro? Chega a ser viciante, tá ligado? Mas, mano. Foi muito útil, velho. Dá um negócio. Eu usei isso aqui, ó. Eu coloquei bem na frente. E usei a GoPro, mano. Mano, muito foda, velho. O bagulho pegou certinho, porque eu tava sozinho, tá ligado? A maioria das pessoas tava com acompanhante. E o iPhone atrás gravando. Eu falei, puta, eu tô sozinho, mano. Aí metida do inglês lá. Peguei amizade, mano. Aqui, mano, cê não pode ser arrogante com os caras, mano. Porque senão os caras falam inglês muito. E falam os bagulhos, mano. Os caras podem andar armado aqui na rua, velho. Os caras chegando aqui com os bagulhos de... Mano, hoje é quarta-feira tarde, velho. Os caras eram armados no meio da rua. Eita, qual que é a ideia desse bagulho, mano? Tô com medo de Las Vegas, velho. Tô com medo. Tô meio receoso. Não sei se você diz essa palavra. Receoso. Sou com receio, ó. Porque, mano, pode andar armado do bagulho, tio. Pensou, mano? Cê arruma encrenca. Lá no hotel que eu fiquei com medo, mano. De gravar. Não vou nem gravar mais no cassino. Porque, mano... Só tem os caras viciados. O cara tá perdendo, ó lá. Cem mil. Olha pro lado, vê eu gravando, dando risada. Tipo, o cara fala... Puta, o cara tá falando código com o Morse, mano. Pro outro aqui, ó. Aí eu tô fodido. O cara normalmente tem segurança a porra toda, mano. Morri. Toguro morreu. Não, tô falando a verdade, velho. Me senti com medo, mano. Na realidade. Quis subir correndo pro hotel. O hotel eu não gostei muito, mano. Já meteu louco no inglês lá no Wi-Fi. Que eu não entendi muito bem, mano. Aí eu perguntei três vezes e ele já foi grosso. Não, just sit. Ele falou, obrigatório. Não dá pra não assinar. Eu não entendi muito bem, mano. Cê entendeu? Eu perguntei duas vezes. Na terceira ele já foi grosso. Tipo, ele meteu do louco no inglês. Bem rapidão, ó. O hotel extremamente... Como é que pode dizer? É... Turista, né, mano? Meteu do louco no inglês, mano. Meteu do louco totalmente. Ó, os caras aqui é extremamente respeitoso no trânsito, mano. Extremamente, mano. Foda que a gente tá em país diferente, cultura diferente, né, mano? A gente não sabe o que é que acontece, velho. E é isso, mano. Ó, meu primeiro café da manhã, eu juro pra você que vai ser o McDonald's. As puta faz ponto aqui, mano. Puta zoada do caralho, mano. Mano, aqui se você for bonita, irmã, quer ganhar um dinheiro, vem pra cá, mano. Só tem puta feia. Pelo menos as que eu vi. É ilusão, aquele bagulho da Playboy, Mansell lá, sei lá o que. Pelo menos eu não vi nada disso, por enquanto. Então se você for gatinho aí, trabalha no Brasil, o Brasil tá em crise, morelada tá fácil, vem pra cá, mano. As minas aqui é difícil, mano. Dá pra você pedir milão aí, por... Ó, o cara deixou a porta aberta, deu uma buzinada. Fogadinho não fechou, ó. Olha lá, japa. Corda japonês, caralho. Então é isso, fela. Mas tamo junto, o primeiro café da manhã do dia vai ser um lanche. Tamo junto, pesadão, fechadão, é nóis. Felas, mano. Eu tô vendo o episódio... 144 aqui, mano. Vi a galera me criticando, porque eu falei que eu não posso postar pegando mina, mano. Eu vou deixar algumas... Algumas... Deixa só pra galera entender, mano. Uma, mano. Que Brasil é meio feio, mano. Você ficar postando que é pegador, tá ligado? Você é meio... Pra que você mostra esse track que pega mina? Segundo, eu não sou gay. Consequentemente, eu pego mina. Não preciso ficar postando. Três. No Brasil não tem essa. Eu pego uma mina que posta que pega mina, as outras já era, velho. Moiou. Essa é a ideia, irmão. Pra que eu vou postar que eu tô pegando uma mina, sendo que tem 100 querendo me dar, mano? Se eu postar que eu tô pegando uma, as outras 100 não vão querer me dar, correto? Você acha que a Tuguru é um fodão e vai comer uma e vai comer 100 e vai postar 100. Não é bem assim, não, mano. E outra, é chato ficar postando... Ah, pegador, você tá pegando uma mina, tipo... Eu pego uma mina, tipo, meio que namorando e eu fico postando que eu tô pegando outras, mano. Dá pra fazer essa intenção, mano? Ou vocês querem pegar uma e ficar pegando ela mesmo e não pegar as outras? Ou pegar todas? Eu nunca postei foto pegando mina, né? Eu sou igual o Leo Strong, meu irmão. Pegam a mina, namora em casa ou não, mano? Aí ele vai e trai a mina e fica sabendo. Você é malandro, né, velho? É isso, mano. A ideia é mais ou menos essa, mano. E no Brasil, eu fico meio queimado pras minas, tá ligado? Ah, Tuguru pega todas. Ó, tá pegando a mina lá na gringa, postando, metendo. Mano, você acha que eu sou os otários? Fui pro carnaval, fiquei lá. Vim pra gringa e fiquei aqui, mostrando. Tá certinho, irmão. Não sei o que você acha. É igual aquela quando eu era criança, tá ligado? No ensino médio, mano. Caralho, mano. Será que ele tá pegando? Tipo, o cara quase dando dedada na mina. Dali a pouco evoluiu. Será que ele tá comendo? O cara, tipo, quase engravidando na mina. E agora vocês, otários. Que aí me zoando, seus porra. Será que ele tá pegando alguém? Mano, eu não sou alguém, caralho. Pensamento homem? Eu sou homem, porra. Você acha o quê? Que eu vou ficar aqui olhando? Pegando ninguém? O Regis lá? Chego na mina e falo, ó. Regis, pô, que ideia, mano. Troca ideia com ele aí. Você acha que eu vou... Eu não vou pegar ninguém também. Vou lá ficar... Vou ficar a dica aí pra vocês, ó. Mané, seus zoeiros do caralho. É isso, mano. Tô esperando... Acabei de comer o lanche do Mac. Tô esperando o MM, tá ligado? Agora fodeu, mano. Vou engordar pra caralho, mano. 20 dias comendo errado. Mas eu não senti que deu aquela... É que eu tô treinando, né, velho? Tô treinando. Deixar de treinar não pode, velho. Tchau. Tchau. Tchau.